E aí pessoal, beleza? Arati28 aqui, vamos para mais um vídeo e esse vídeo eu creio que vai te ajudar bastante caso você não tenha conseguido fazer aí a semana 2 e pegado todos os pontos necessários que você precisa, beleza? Mas antes de assistir esse vídeo, eu queria te pedir o seu apoio no meu novo canal que eu tinha prometido para vocês que eu iria criar um canal para falar de temas diversos, história, falar sobre ciências e também de religião, que eu creio que é um tema bem interessante que muitos querem discutir um pouco mais. Mas só lembrando pessoal, é um canal onde eu vou estar trazendo informações diversas, mas eu vou estar mostrando todos os lados da moeda, tá? Aqui não vai ter aquele lance de canal que só vai mostrar um lado, ó, religião a gente só fala não, a gente vai falar de todos os lados sem de preferência tirar, ou seja, tomar partido de nenhum tipo para a gente não ter problemas ali com nenhum tipo de religioso. Eu espero que se você seja religioso, você entenda que o intuito do canal é trazer fontes confiáveis de como surgiu a sua religião, como que ela funciona, tá? E como que ela é aceita no mundo. Então esse canal vai ser bem interessante, além disso teremos vários tipos de conteúdos como reacts, é uma coisa que eu queria bastante fazer, coisa que eu não senti bem confortável em trazer no canal Arati Game. Nesse canal secundário eu vou estar trazendo, então se você puder se inscrever e me ajudar nesse novo canal eu vou ficar muito grato, beleza? Então dito isso, vamos para o vídeo. Se gostar também desse vídeo aqui não esqueça, deixa aquele seu like para me ajudar, se não tiver inscrito se inscreve aí também para poder me dar uma forcinha aqui também. E vamos ao vídeo. Eu lembro um tempo que o Venom ele era tão ruim que a gente não pensava em subir ele nem para, sei lá, para R4, mas depois da atualização o Venom ficou perfeito. E nessa luta aqui ele se mostrou muito bem e olha que aqui eu nem estou utilizando o ferimentos profundos, o que poderia adiantar um pouco mais essa luta aqui. Eu sei que muitos pensam que o ferimento profundo, pelo fato de aumentar somente um segundo a mais ali no tempo do ferimento e no máximo acho que 2% do sangramento total ali não faz diferença, mas dependendo da luta, se for uma luta longa faz sim, faz uma diferençazinha. E de repente se for várias lutas compensaria até você colocar. Nesse caso especificamente aqui eu não vejo a necessidade de você usar ferimentos profundos, mesmo se você tiver que fazer a luta aqui por exemplo com o arcanjo e com o Venom. Mas o Venom, esse sangramento aqui cumulativo dele aqui é perfeito, ainda mais se ele for um 6 estrelas aí, R3 duplicado, fica melhor ainda o resultado. Essa luta aqui não tem nem muito o que dizer pra você que assistiu os vídeos das lutas anteriores, basicamente você nem precisaria aparar esse cara aqui, tá? Você não precisaria ficar de repente ali aparando, causando atordoamento nesse cara aqui. Porque primeiro que ele te coloca desorientar ao bater na sua defesa, no caso aparar quando ele bate pra cima. Quando você aparar, de qualquer forma o oponente toca na sua defesa. E também esse desorientar aí, ele tem aí 50% de chance das suas habilidades falharem. Então tipo, se porventura você ficar dando aparar e dar um desorientar, pode ser que você não consiga atordoar ele. Ou até mesmo causar aí uma debilitação de sangramento. Ou no caso do Venom especificamente, essa remoção de um bônus dele aí, né? O nhan-nhan-nhan aí, que é essa zoeira que ele faz quando ele dá um E1 no oponente, né? Ele remove o bônus do oponente e ativa ali acho que 5% de regeneração quando ele faz isso aí. Então isso ajuda bastante. Mas é uma luta que, pra quem não tá aí acostumado a lutar com o Scrave, é quase que impossível você não ter que aparar esse cara por conta da movimentação dele. Então pra quem ainda não pegou totalmente a movimentação dele, às vezes ele acaba partindo pra cima de uma forma muito abrupta. E você acaba tendo que aparar mesmo. Não tem jeito. Mas é coisa que você contorna no decorrer da luta fácil, fácil aí, tá? Ficar derrubando esse sujeito não é lá uma boa opção. Mas já visto que ele fica ativando ali o não bloqueável e também o insuperável. Já digo que o não bloqueável é muito mais simples de você lidar contra essa habilidade mais do que o insuperável. Porque o insuperável é pior, né? Você teria que aparar o Scrave e dar um pesado pra trocar essas habilidades dele aí. No caso, entre o insuperável e o não bloqueável. E se você bater direto, fazer como eu estou fazendo nessa luta aqui, você não terá esse problema. Ele não vai ficar ativando nada contra você. E vai ser bem tranquilo. Você vai ficar bem safe aí. Vai ser uma luta bem tranquila. É uma luta de atenção, tá? Como eu tinha dito no vídeo anterior, o Craven já está representando uma dificuldade bem moderada. Isso pra algumas jogabilidades e também pra dispositivos, né? Eu sei que tem alguns dispositivos que não respondem muito bem aí a uma luta como essa aqui. Que você tem que estar sempre atento e estar sempre fazendo movimentações muito rápidas ali. Como interceptação, invasão e tudo mais. Mas eu observei, pelo menos aqui, que o iPhone parece que deu uma melhorada ali. Parou de falhar um pouco ali. Tanto o aparar quanto o interceptar. Mas ainda é aquela questão dos controles lá, né? Pra mim, eu sempre observo que quando o controle dos movimentos, né? Aquele controle automático, ele está ativado, ele fica zoando ali a sensibilidade do iPhone. Então, pra jogar no iPhone, eu costumo desabilitar aqueles controles automáticos ali, né? Beta, no caso, pra não dar problema. Então, quando eu tô jogando no Android, eu deixo aquilo ativado. Ali funciona bem e eu não tenho dor de cabeça. Mas, eu achei que foi muito bem no iPhone, que não deu muito problema não. E a luta foi bem safe. Gostou do vídeo? Já sabe, aquele seu like me ajuda. Vou ficar por aqui e até o próximo. Tchau, tchau.